Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rafa. Eu quero fazer aqui um vídeo com a minha cadeira DT3 Sports Jaguar, onde eu vou falar pra vocês sobre a experiência de usá-la sem as almofadas, tanto a lombar quanto a de pescoço. Eu decidi usá-la assim um tempo porque eu estava um pouco incomodado com o comprimento do assento. Utilizando com as almofadas, as minhas pernas, elas estavam ficando muito pra fora aqui. Além disso, essa ponta é apenas espuma. Ela não tem uma estrutura aqui por dentro, o que estava causando um pouquinho de incômodo. Tudo bem, tranquilo. Comecei a usar ela assim e notei que estava causando um certo incômodo nas costas, porque esse assento aqui é muito reto. Ele é muito reto. Solução. Eu recluei um nível utilizando a alavanca lateral. Feito isso, estou gostando. A experiência está sendo legal, está boa. A minha perna dá certinho, fica só um ou dois dedos pra fora aqui do assento. Então, está super ok. Aliás, o assento, vocês veem que ele já está meio gaço, com um ano e meio de uso. Um dos braços dela já foi trocado. E eu percebi que sem as almofadas de pescoço e de lombar, eu tendo a sentar mais relaxado, me apoiar em um dos braços. O que nem sempre é bom, pessoal, porque aí você não fica com aquela postura retinha, correta, 100% certa, que seria o ideal pra cadeira gamer te induzir. Dito isso, pessoal, estou gostando da experiência de poder sentar um pouco mais fundo na cadeira. Só tenho que tomar cuidado pra não sentar torto demais. Isso é uma coisa bastante importante a se levar em conta e não me apoiar demais nos braços, ao invés de me encostar corretamente no encosto. Qual que seria a solução ideal pra mim, na minha opinião? Esse assento ser um pouco mais comprido e um pouquinho mais largo também. Essas abas, apesar de serem boas pra te deixarem preso no lugar, elas me incomodam um pouco. Se fosse um pouquinho mais comprido esse assento, eu poderia utilizar a almofada de lombar tranquilamente, sem ficar com as pernas muito pra fora. Bom, pessoal, esse é isso. Não é um nenhum de merda da cadeira, eu adoro ela. É a DT3 Sport Jaguar. Hoje em dia, talvez eu compraria uma um pouquinho maior, né? Ou uma cadeira da Flexform, de escritório. No caso, hoje em dia eu comprei ou a Tecton Munich, ou a DT3 Orion, ou Prime Evo. Ou até, se o bolso colaborar, quem sabe comprar a Royce, que também vai ser uma cadeira bem legal. Então é isso, pessoal. Aquele grande abraço. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.